Nós vamos começar agora a fazer o porquinho no pote, é, pra cada perninha, deixa eu pesar aqui, 8 gramas, tá? Cada perninha, nós vamos precisar de duas bolinhas de 8 gramas, sempre sova bem, faz a primeira bolinha sem rachadura, e eu vou fazer um rolinho, tá? Ó, vou fazer com os dois, pra fazer aqui as duas patinhas dele. Vou passar cola branca, a cola branca que eu uso é a cola branca da Tecbond, vou passar aqui na patinha, vou posicionar aqui no pote. E dou uma apertadinha ali, onde vai ser a cabecinha, né? Peguei 50 gramas de massa, uma bolinha de 30 milímetros, vou apertar, vou subir esse excesso da massa aqui abaixo da bolinha. Eu não deixo bem fininho as laterais não, tá? Eu só trago um pouco do excesso aqui pra cima, mas deixando gordinho. E aí, vou fechar aqui pra evitar ar. Então, esse primeiro fechar é a massinha que tá aqui na base. Vou girar nas minhas mãos, sobe, tá vendo? Agora, eu venho daqui de fora pra dentro, dobrando, ó, tá? Vou girar mais uma vez aqui na minha mão, pra alisar. Com essa parte gordinha da mão, eu vou fazer esse movimento assim, de tchauzinho, e vou vir, ó, trazendo da quina pro meio, tá? Então, toda a quina aqui, eu trago pro meio, ó, trago pro meio, e tiro aqui as rebarbinhas e aliso. Isso, sempre o movimento de tchau. Eu sempre lembro do ratinho lá do Castelo Ratibum, tchau, sujeira, tchau. E é porque ele dá tchau aqui as nossas imperfeições, rachaduras e tudo mais. Aqui no topo da cabeça também, então, eu venho, deixo lisinho, ó, lisinho. Com o dedão, eu vou vir, ó, eu vou sentir a bola, então, a bolinha tá aqui, e com o dedão eu vou apertar, como se eu estivesse apertando a bolinha. Mas eu venho de uma lateral à outra, ó, e aliso. Porque aqui vai ser os olhos, né, a marcação dos olhos. Ó, aliso, dou uma ajeitada aqui embaixo. A minha massa aqui tá bem molinha, então, quando ela tá muito mole, qualquer coisa marca, tá? Ela fica mais delicada. Por isso que eu tô aqui demorando um tempão alisando, porque aí você alisa uma coisa, você aperta a outra, e aí vai, minha amiga. Deixa aqui retinho. A parte da bochecha, tá? Eu sempre olho pra ver se tá reto aqui, a minha tá faltando um pouquinho de massa desse outro lado. Ok, fica assim, ó. Uma grama e meia, vou fazer um rolinho. Achato, passo uma colinha. E vou posicionar aqui no meio da parte gordinha, tá? Posiciono e aperto. Posiciono e aperto. Aqui o meu ficou uma imperfeição, então, eu passei água aqui pra tirar. Ajeita. Vou usar esses olhos adesivos, que são lá da Tabata Alexandre. Esse aqui é o RTA 042, tamanho G, tá? Então, coloco aqui, ó. Na ponta. Um na ponta de um lado do fuço, o outro do outro, ó. Esse olho é bem bonito pra bichinhos. Eu gostei bastante. Ai, coloquei meio torto. E aperta o olhinho, tá? O meu deu um defeito aqui. Vamos passar uma aguinha pra dar uma ajeitada, minha amiga. Essas coisas acontecem, hein? Então, tudo tem solução. Pra marcar o fuço, eu faço aqui dois buraquinhos. Vou passar cola. Vou passar aqui no pezinho. Vai ser melhor. A cola branca, ó. Não passa muito porque escorrega. É o suficiente, né? Você só passa o suficiente. E aperta aqui o porquinho. Agora, vamos pegar quatro gramas de massa pra fazer a orelhinha, tá? Quatro gramas. Vou fazer uma bolinha. Uma coxinha. E vou achatar. Aqui. Passo cola. Vou vir no porquinho. Aperto. E dobro a orelhinha. E aí, eu vou colocar as duas. Uma de um lado e a outra do outro. Peguei duas gramas de massa. Vou fazer uma bolinha. Achato. Vou vir aqui e fazer um cortezinho aqui em cima, tá? E aí, eu, ó. Abre um pouquinho pra cada lado. Fazendo um vezinho. O meu vezinho ficou meio torto. Vou consertar ele. Vou consertar ele. Vou passar cola branca. Ui! Minha tampa. Gente, sou um desastre! E vem aqui, ó. Vou grudar na patinha, tá? Vou colocar a outra. E esse pote, ele é bem simples. Já tá pronto. E fica um efeito bem bonito, né? E aí, aqui no canal, vocês vão encontrar a aula também desse mesmo modelo de vaquinha. Então, a gente geralmente faz o triozinho, né? A vaquinha, a galinha e o porquinho. Fica muito legal. Dá pra fazer em vários tamanhos de pote. Por exemplo, se você fizer um pote pequenininho, fica bacana pra colocar os quinoa, né? De carne, bacon e galinha. Você pode colocar, inclusive, fazer um também de legumes, né? Enfim, mas não dá pra guardar muitas outras coisas. Não é só isso. Olha que gracinha que ficou. O pote que eu... Essa tampa é desse pote aqui. Olha que lindo que é esse pote. É um pote de 500 ml. Aqui eu ainda não cortei as rebarbas do pote. Eu vou cortar depois que secar bem. Esse pote é um pote decorado, né? É um tamanho bacana. Dá pra guardar bastante coisa. E eu comprei no Mercado Livre. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo. Do link desses potinhos. Eu achei que super compensou aqui pra mim, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de deixar o seu like. Deixa um comentário, nem que for aí um emoji. Porque ajuda demais. E o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E quando eu postar mais vídeos, você vai ser notificado. Fiquem com Deus. Beijos criativos. E até mais.